Bom dia! Um ótimo dia pra você que tá aqui comigo e que vai ficar comigo uma hora e meia de programa com muita informação, muita notícia, muita coisa boa pra você e muita comunicação, porque é pra isso que a gente tá aqui todos os dias, viu? Você que tá aí do outro lado pode ligar pra gente, participar conosco do programa da comunidade pelo 3307-5951 e 3307-3952, que a gente tá aqui já esperando pela sua ligação. Vamos aos beijos nesta sexta-feira 13. Beijo pra Iva Bindá, mãe da nossa querida produtora show de bola, Ingrid. Ingrid Formosão. Dona Iva tá passando as férias em casa, é isso? Um grande beijo pra senhora, não se esqueça de fazer aquele bolo espetacular e mandar na segunda-feira, por favor, pra hora do nosso cafezinho, meu cafezinho, cafezinho de Ivan Nascimento e mais de Ingrid também. Por favor, mande, tá? Um grande beijo também pro Gustavo Souza, que é nosso fã, sempre vem aqui no programa, sempre está aqui com a gente, tá fazendo aniversário também hoje. Um beijo, Gustavo. E a... Como é mesmo o nome, meu Deus? Como é mesmo? Ah, sim, a Sandra. A Sandra. Eu te disse que eu ia tirar onda contigo, Sandra. Eu te disse. A Sandra tá mandando um grande beijo pra Nora dela. Carolyn Bruna. Carolyn. Olha, minha filha, aproveita sua sogra, viu? Porque não é toda sogra que manda beijo pra Nora, não, viu? A minha eu tive a grata satisfação de ter uma sogra que vive mandando beijo pra mim. Aproveita sua sogra. Carolyn Bruna. Um beijo também pra Lívia Mendes. Grande beijo, peixinho, coração explode pra Lívia. E um beijo especial pra família Gama. Cláudio, lá da Manaus. Vamos lá, de novo. Um beijo pra Lívia Mendes da Manaus Cult. Tá fazendo aniversário também hoje, Ivan? É aniversário dela ou você tá mandando mesmo pra participar? Lucas? Dá, ok. Lívia Mendes. Hum, Manaus Cult. Um grande beijo pra todo mundo, Manaus Cult. Família Gama hoje está comemorando o aniversário de Cláudio Gama. Pai da nossa querida Priscila Gama. Tá fazendo aniversário também, espera o bolo, viu, seu Cláudio? Mais algum beijo, Lucas? Mais algum beijo? Porque ele tinha dois beijos, ele disse que eram dois beijos. Vamos lá, você que tá aí do outro lado. Cessados os beijos, mandados todos os beijos, vamos ao nosso agora impresso desta edição, sexta-feira, 13 de novembro de 2015, edição de número 1254. Tá aqui na telinha, aqui na câmera 1, e a gente destaca aqui uma notícia digna de sexta-feira 13 pro lado ruim, né? É o que a gente traz aqui, pedreiro assassinesco, arteja, entre aspas aí, o amigo. Ele disse mesmo, e a gente vai trazer hoje pra você aqui no programa da comunidade, a destaque do nosso agora. E ele disse mesmo, matei, tava muito pesado, dei um soco nele, desacordou, tava muito pesado pra eu tirar de dentro da minha casa. Tinha que cortar no meio, né? Pra poder tirar ele dentro de casa. Um absurdo, né? Mas isso é o que faz a cachaça e as drogas, é isso que faz. É esse o resultado aí de amizade, que é amizade baseada em droga e cachaça. E tem mais mistérios aí envolvendo essa história aí, que a gente vai trazer na nossa reportagem. O Agora Impresso está em mais de mil pontos de vendas disparados por toda a cidade, por 50 centavos apenas, e você fica muito bem informado. Volta pra cá que eu já troquei de jornal. Vamos lá, minha gente, tô falando agora do Amazonas em Tempo. Tá aqui o nosso Amazonas em Tempo, com uma super promoção, show de bola. Tem telinha, né, diretor? Olha, uma super promoção, show de bola do nosso Amazonas em Tempo. Tá aqui, é o Black Month. O Amaral me ensinou, viu? O Amaral hoje tá no vivo, daqui a pouco a gente vai trazer o Amaral pra você que tá aí do outro lado. Mas o Amaral ontem me ensinou a falar. É Black Month. Sabe o que significa isso? Que você agora pode fazer a assinatura do seu Amazonas em Tempo anual ou semestral com 50% de desconto. Então, se você quiser fazer a sua assinatura do Amazonas em Tempo, você assina o ano inteiro. Eram 400 reais, agora por 200 reais você assina o ano todo. E se você quiser fazer a assinatura semestral, eram 200 reais, você assina por 100 reais. E recebe o seu Amazonas em Tempo todos os dias na sua residência. Olha só que show de bola pela metade do preço. Que aqui não tem Black Friday não, aqui não é sexta-feira Black não. Aqui é o mês inteiro Black e o mês inteiro com desconto e o ano todo com desconto de 50% só durante o mês de novembro. Viu? Você que tá aí do outro lado, olha aí. Esse é o Black Month. E você pode obter informações pelo 3090-31 e fazer logo a sua assinatura. Não precisa mais pegar a informação não, que a informação já tô te dando. Só vai lá e faz a sua assinatura pelo 3090-31. Esse, essa é a promoção do nosso Amazonas em Tempo durante todo o mês de novembro. É o Black Month. Porque a gente não é fraco, a gente faz logo é o mês todo de promoção. Ok? Copiou? 11 e 12, você que tá aí do outro lado. Tem portal, diretor? Nosso portal em tempo. Você que quer ficar muito bem informado em tempo real. Em tempo real. Tá aqui o nosso portal em tempo. Ele vai já aparecer aqui. Inclusive com os vídeos. Os vídeos dos nossos jornais. Tanto o boletim da manhã, quanto o boletim da noite. E também os vídeos do nosso programa da comunidade. Você que quer ficar bem informado. Rever matérias. Rever aí as entradas dos nossos repórteres nos vivos, né? Tudo isso você fica muito bem informado pelo nosso portal em tempo. E também tem a nossa rádio web todos os dias sob o comando de Emir, Fadu e Lobinho. Trazendo muita música legal. Muita música da hora. Pra você ficar aí antenado com as atualidades musicais também ali no canto superior direito do nosso portal em tempo. Dado o recado, você que tá aí do outro lado, não se esqueça de participar conosco pelo 3307-3951-3307-3952. Hoje a Mara Augusto vai já já entrar falando sobre a ritmia. É, a Sociedade de Cardiologia Brasileira tá trazendo informações aí. Inclusive a Organização de Saúde, o Ministério da Saúde, tá lançando uma campanha pra você saber identificar o que é a ritmia. Mas o que é mesmo a ritmia? A Mara Augusto vai explicar pra gente hoje aqui no programa, viu? A gente também vai trazer muitas informações sobre polícia. Vai trazer informações da Operação Machifaro. Que vai trazer também aí sobre o Exército, que fez uma operação trazendo aí como é que defende as nossas fronteiras. Vai trazer a Operação Natal. Atenção pessoal que tá fazendo as compras de Natal, preocupado com a segurança no centro da cidade. Polícia Militar já faz aí a Operação Natal, já traz essa segurança pras pessoas que querem fazer essas compras aí de Natal. Sem se preocupar com o telefone, sem se preocupar se vai roubar o telefone, sem se preocupar se vai roubar a bolsa, sem se preocupar nada com isso não. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. São 11 horas e 14 minutos. Fui falar de Mara Augusto e o meu nascimento deu logo um jeitinho pra Mara entrar e trazer pra gente aí as informações. Ele vai dizer pra gente onde é que ele tá, o que é que ele tá fazendo e quais são as informações que ele vai ter. Estou vendo ele com alguma coisa na mão ali, uma coisa vermelha. O que será isso? Onde é que você tá, hein, Mara? O que é que é isso na tua mão? Exatamente, Marcia Lasmar, bom dia pra você e a todos que estão ligados em mais uma edição do programa Agora. Obrigado pela sua audiência. Eu estou no Conselho Regional de Medicina do Amazonas, aqui na zona centro-oeste da capital amazonense, pra trazer pra você informações importantes, olha. Informações sobre a campanha Coração na Batida Certa. E o coração tá aqui na mão, viu? Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, que tá com o coração na mão quando o assunto diz respeito à cardiologia, não toma aqueles cuidados certos, não tem aquela alimentação balanceada e, principalmente, não pratica atividade física, tá na hora do alerta. Solta aí, Ricardinho, o som do coração batendo, porque tem gente que tá com... A gente costuma dizer que tem gente que tá com o coração na goela, mas não. Tem gente que tá com o coração na mão. Tem medo, inclusive, de procurar um profissional médico cardiologista, só que hoje nós vamos trazer informações importantes aqui, direto do Conselho Regional de Medicina do Amazonas. Portanto, você que tá ligado com a gente na zona leste, na zona norte, em toda a capital amazonense, nos municípios que recebem um sinal da TV em tempo no interior do estado, fique atento, porque já já tem informação com profissionais, tem aquilo que há de mais moderno em tecnologia pra cuidar do seu coração. O programa agora, de olho também na sua saúde, já está no ar.